E se há aqui as falas, chamando... É fazer uma campanha na Índia, é aparato de repressão que tem. Nós não queremos a volta da ditadura, e é claro, essa de reduzir o salário dos trabalhadores. Para repor depois o salário ainda mais... A livre manifestação dos trabalhadores. Já caiu 13% da produção do petróleo. Isso é fazer com que a gente seja chamado do palhaço? Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiras. E nós, para manter os seus direitos... Parabéns a todos por esse ato. Nós aqui do Sindicato de Alimentação... Qual a diretoria que vem correndo um processo aí? Pelo Ivan, pelo Edson e pelo Formiga. Os movimentos sindicais e populares... Os companheiros que foram demitidos aqui na ITO. Então o sindicato está aberto à negociação, e a gente espera que a postura da empresa seja uma postura de ecoar nesse ataque. Obrigado. Obrigado. Obrigado.